Foram muitos os transtornos provocados pelas chuvas que caíram nos últimos dias em Teresina. A defesa civil do município recebeu mais de 20 chamados e realizou visitas técnicas. Araceli tomou um grande susto no último sábado. As águas da chuva invadiram a residência dela, que fica no bairro Lourival Parente, zona sul de Teresina. Araceli perdeu o pouco que tinha. Eu vi aquele negócio enchendo, enchendo, pedi ajuda. Queria até sair pelo combo do banheiro, imagina. Saí, eu pedi só a força de Deus mesmo. As fortes chuvas registradas no último final de semana provocaram o alagamento de ruas e avenidas, causando transtornos à população. A defesa civil do município atendeu mais de 20 ocorrências na capital, principalmente nas zonas leste e sul. As visitas técnicas não registraram feridos, mas o sinal agora é de alerta. E nesta semana, há mais previsão de chuva forte em Teresina. A defesa civil municipal continuará monitorando vários bairros da cidade e pede que as pessoas tomem os devidos cuidados na hora de um temporal. Se você estiver na rua, se abrigue num local seguro, para não correr o risco de você, como aconteceu aqui no bairro, na zona sul, a pessoa passando, a motocicleta foi puxada pela correnteza, o veículo também teve um veículo, e corre o risco da pessoa estar dentro e não sabe como sair. Em caso de qualquer risco, a defesa civil de Teresina deve ser acionada através do telefone 199 ou pelo número 86-3223-7366.